Camila! Como é que você tá? Fiquei preocupado. Tentei te ligar umas mil vezes. Eu sei. Mas é que eu não tava legal pra falar. Eu devia ter atendido, mas... Não, não tô te cobrando, não. Porque eu fiquei bolado com o que aconteceu. Você tá indo pra algum lugar? Não. Tô só andando pra esfriar a cabeça. Eu sei que você não quer falar, mas eu fiquei preocupado. Eu preciso saber o que aconteceu. O Fred resolveu dar um tempo no nosso casamento. Ele, eu... Não queria ter te causado isso. Não, não foi você. Fui eu. Não. Você não entendeu. Eu não queria ter te causado um problema. Mas eu não me arrependo. Eu tinha que ter te beijado. Sabe? Eu não esqueci de você nem por um minuto. Nem quando eu tava sozinho. Nem quando eu tava contra a garota. Eu preciso parar de mentir. Dizer que eu te esqueci, que a fila andou, que... Olha, pode ser que a gente nunca mais fique junto, mas eu não vou mais mentir. Eu não consegui te esquecer. Eu não consigo ficar perto de você e não te abraçar, não te beijar. Eu também não, Matheus, mas vamos com calma, tá? Claro. Não quero dificultar teu lado. Eu prometo que eu não vou fugir mais. Mas agora eu preciso saber de verdade o que eu quero, o que eu sinto. A gente se fala. A gente se fala.